Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, eu tenho um momento especialíssimo para trazer para vocês. Nós estamos aí vivendo essa história do Bolsonaro, né, nesse ato na Paulista, se autodetonando. Nós temos essa questão de Israel que ataca Luiz Inácio Lula da Silva, o maior presidente que esse país já teve. Mas nós temos o Lula trabalhando. O Lula, semana passada, passou no Rio de Janeiro entregando obras, conversando com o seu povo. Agora, hoje mesmo, a gente acabou de mostrar um ato, aonde o Lula também participa de mais um projeto, né, que tem início no governo do Lula para recuperar imóveis da União e usar esses imóveis, né, em permuta por casa para o povo brasileiro ou até mesmo transformá-lo diretamente em casas para que o povo brasileiro tenha onde morar. Isso foi agora há pouco. Mas agora a gente vai trazer para vocês um outro momento que muita gente não se deu conta, que é o momento no qual o prefeito do Rio de Janeiro está um show em defesa do Lula, agradece a Deus pelo Lula ter voltado e desce o bambu no Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, vamos a essa fala grandiosa do prefeito do Rio de Janeiro exaltando a volta do maior presidente que esse país já teve e a gente volta comentando. Vamos lá! Começar saudando, agradecendo, aplaudindo, dizendo que graças a Deus ele voltou. Viva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado. Presidente, hoje o que a gente está fazendo aqui é inaugurando o coração do transporte do Rio. Tentei explicar para o presidente lá embaixo, porque nós estamos aqui bem na entrada do centro do Rio de Janeiro, que não é só o centro da cidade do Rio de Janeiro, aqui está o centro da metrópole e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com a presidente do Banco do Brasil e com o presidente da Caixa para a gente atender o povo da Baixada também aqui. Aliás, saudar aqui meu querido companheiro Rodrigo Neves, todo poderoso de Niterói, muito obrigado pela tua presença, meu amigo. Mas aqui, todos os modais de transporte, BRT, VLT e ônibus vão se encontrar e vão se encontrar, presidente, para mudar a vida das pessoas. A gente estava agora, fizemos um pequeno passeio de VLT, aliás, nós estamos aqui inaugurando esse coração e inaugurando também a Transbrasil, só para lembrar, é muita coisa, eu vou falar um pouco mais disso. mas a gente estava agora com a dona Andréia, a dona Andréia está ali, que mora no Amarelinho, ali no Irajá, vem muito ao centro da cidade e a vida dela, presidente, vai deixar de ser uma viagem de duas horas, duas horas e meia, para ser uma viagem de 20, 25 minutos. imagina, eu me lembro, Andréia disse outro dia, que ela se cansava mais indo e voltando do trabalho do que trabalhando. Imagina, uma pessoa que tem que trabalhar no mínimo lá as oito horas por dia, em geral a mais, e tem que passar quatro, cinco horas no transporte público. Eu me lembro, na minha campanha de reeleição para prefeito, com o primeiro BRT que nós fizemos, a Transoeste, e tinha um, segurança no meu estúdio de televisão, que ele chegou um dia para mim e falou assim, Eduardo, eu queria te agradecer, porque você me apresentou o William Bonner. Eu falei, como é que eu te apresentei o William Bonner, rapaz? Se nem eu conheço ele. Falei, não, é que o BRT permitiu que toda noite eu chegasse em casa, há tempo de ver o jornal na televisão, mas aí veio a melhor parte. Falou assim, também deu tempo de eu namorar mais com a patroa, de eu fazer mais coisa. aquele que vai para o culto orar, presidente, quando ganha quatro horas por dia, vai orar. Aquele que vai jogar uma pelada, que vai tomar uma cerveja, ou que vai fazer aquilo que é o mais normal do ser humano, que vai dormir, vai dormir mais e poder levar uma vida com mais dignidade a partir desse espaço aqui. esse lugar, gente, começou essa, a Transbrasil e o BRT e o Terminal começaram a ser construídos lá atrás em 2013 numa parceria com a presidente Dilma, a Luísa era chefe da Casa Civil. Passa o tempo, nós ficamos quatro anos, presidente, com essa obra parada. Vêm aqueles políticos mesquinhos que não entendem que o ônibus e o BRT não é para o Eduardo Paes usar, não é para o Lula usar, não é para as autoridades usar, mas é do povo, pertence ao povo. E um governante mesquinho passou quatro anos com essa obra parada. imagina quantas horas na vida da Andréia essa mesquinharia não tirou porque simplesmente não se inaugurou, sei lá, quatro, cinco anos atrás o BRT Transbrasil. aqui, presidente, a gente está no início do Porto Maravilha, um sonho que a gente sonhou junto. Em 2009, meu primeiro ano de governo, a gente apresentou esse projeto para o senhor e quem passa por aqui, quem anda por esse boulevard, quem atravessa o túnel que o senhor atravessou hoje, quem vê o Museu da Manhã, quem vê o Museu de Arte do Rio, quem vê o Cais do Valongo, quem vê todas as unidades residenciais que estão saindo aí, saibam que se não fosse a crença e a fé desse homem naquilo que a gente falava sobre o Rio de Janeiro, não teria acontecido. Está aqui o início do nosso Porto Maravilha. E o Lula volta em 2023 e eu disse muito, mas muito isso na campanha para todo mundo. A gente está votando para presidente independente de todas as outras questões e eram muitas questões, mas a gente tem, e o povo do Rio de Janeiro tem que entender isso, no presidente Lula, um sujeito absolutamente apaixonado por essa cidade e por esse estado. Em dois meses, ele esteve aqui, almoçou comigo, com a Cris, com a Janja, alguns secretários, né, Pedro? lá no Palácio da cidade e ali nós conseguimos com a Caixa e com o Banco do Brasil 1 bilhão e 200 bilhões de reais para comprar ônibus novos do BRT, os amarelinhos que estão aí. O que a gente tem que entender, presidente, é como governos mudam a vida das pessoas. se a Andréia tivesse sido um prefeito, tivesse sido a dignidade de dar continuidade àquilo que foi iniciado e o dinheiro tinha, porque era dinheiro do governo federal, não era dinheiro da prefeitura, o dinheiro estava lá na Caixa, estava lá no Ministério das Cidades. Se a gente não tivesse sido isso, o que não seria a vida da Andréia? o que não seria a vida dos brasileiros se a gente não tivesse passado pelo que a gente passou. Isso é importante para mostrar que a gente não pode, que a gente não deve nunca retroceder. Eu faço para encerrar das palavras do poeta, do profeta Gentileza as minhas e desejo que elas sejam também as vocês. Rio de Janeiro, sou maluco para te amar e louco. Vivo Rio de Janeiro, vivo Brasil, vivo Lula. Sensacional, sensacional, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Uma fala certeira. Graças a Deus, sim, que Luiz Inácio Lula voltou para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil. eu quero pedir a você que é progressista, quando a gente traz um vídeo desse, não é só pelo fato do Eduardo Paes estar exaltando Lula, é porque mostra o trabalho do governo federal, oferecendo suporte, mandando dinheiro para que a vida dos brasileiros seja melhorada em todo o território nacional. E mais, não esqueçam, esses investimentos, eles vão gerar emprego, eles vão fazer o Brasil crescer, é por isso que eu não tenho dúvida. O nosso PIB esse ano, em 2024, vai surpreender de novo os analistas do mercado que acham que não, que o PIB não vai crescer, por exemplo, acima de 2%, eu tenho certeza absoluta. Eles já vêm mudando de opinião, mas eu tenho certeza absoluta que sim, o nosso PIB vai crescer acima de 2% e vai surpreender mais uma vez o nosso país. Aqui eu estou fazendo o meu trabalho, trazendo as informações que eu entendo importantes para que eu e você, eu aqui e você aí, consigamos passar adiante. Como é que a gente consegue isso? Se você assistir por um determinado tempo, se você comentar, dizer o que você achou e principalmente você passar adiante. Muito obrigado a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação para meterem o dedo no like. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live diária. Hoje à noite nós vamos repercutir mais ainda o desastroso, desastroso para a gente excelente ato bolsonarista. o desastroso do desastroso